Atenção meus amigos fazendeiros Eu gosto muitas novilhas, procure prendê-la de uma vez O que é branco já está solto novamente, ele quebrou a porteira do corral Eu só quero ser mais amigo, só estou lhe avisando para não prejudicá-lo Eu só quero ser mais amigo, só estou lhe avisando para não prejudicá-lo Já avisei dona Xochó, porque é a moça mais rica da região Branco é um novilho perigoso, ele arranca a porteira e quebra a vara de ferrão Isto porque ele tem o respeito, os meus olhos te acham lindos e tão belas Só não quero que sofra as consequências que sofreu antigamente a pobre vaca banguela Prendam suas vacas, Xochó, mesmo que seja na fazenda da vizinha Para não acontecer as mesmas coisas de branco, comeu as vacas que dona Xochó tinha Muitos dizem que Xochó não está, aí ficou naquela indecisão Mas eu vou procurar prender no branco, porque eu tenho certeza que a vaca de Xochó estão Já mandei avisar o pão azul, peri de cima, rosar e bequimão A Xixá, a presidente Juscelino, e Catunina, Rodrigo e Redenção Esse só apanham se quiserem, porque falta de aviso isto não foi Porque branco se não encontra a vaquinha, sabe o que ele vai comer Come os velhos com os bois Porque branco se não encontra a vaquinha, sabe o que ele vai comer Come os velhos com os bois Me avisei dona Xochó, porque é a moça mais rica da região Franca é um novilho perigoso, ele arranca a porteira e quebra a vara de ferrão Isto porque ele tem o respeito, com os meus olhos que acham linda e tão bela Só não quero que sofra as consequências que sofreu antigamente a pobre vaca banguela Prenda suas vacas, Xochó, mesmo que seja na fazenda da vizinha Para não acontecer as mesmas coisas que branco comeu a vaca que dona Xochó tinha Muitos dizem que Xochó não está Aí fico naquela indecisão Mas eu vou procurar prender no branco Porque eu tenho certeza que as vacas de Xochó estão Olha meus amigos atendendo Eu só vou dar uma letra pra vocês Vocês que vão ser luta nos liga Procurem prenderá de uma vez Porque branco já cansou do novamente Ele quebrou a ponteira do calão Eu só quero ser mais amigo Só estou me avisando Para não prejudicá-lo Eu só quero ser mais amigo Só estou me avisando Para não prejudicá-lo Já avisando na Xochó Porque a força vai em cada avião Pra que é um brilho perigoso Ele arranca a ponteira e quebra a vara de ferrão Prenda suas vacas, Xochó, mesmo que seja na fazenda da vizinha Para não acontecer a mesma coisa Que branco comeu as vacas Então só Xochó, mesmo que seja na fazenda da Xochó Nunca dizem que Xochó não está Aí fico naquela indecisão Mas eu vou procurar prender no branco Porque eu tenho certeza que a vaca de Xochó está Fico na Xochó, mesmo que seja na fazenda da Xochó, mesmo que seja na vez Obrigado.